Música 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 e como vocês estão vendo, Khargar é um bom desenvolvimento, então os lugares também são muito desenvolvidos. Khargar é um bom escolar, um bom escolar, um bom escolar, um bom escolar, um bom escolar. Então, as pessoas estão vendo, eles estão lançando muito mais um bom escolar. Nós temos lançado em 3 ou 4 anos. Os lugares também interessados, todos os lugares são interessados, nós gostaríamos de convite para o Sathya Metro codename Ultimate. Agora veja que o Khargar é um bom escolar, então eles estão indo um pouco para o site, mas nós estão no escolar, eles estão no escolar, então quem deseja um grande escolar, o que vai viver em nosso projeto. Veja, o METRO é muito grande legais. Nós já temos todo o projeto de tempo para o tempo, e as pessoas conhecem a qualidade e o tempo para o tempo para o tempo, então, se vocês estão em Khargar ou Belapur, nós devemos ver o projeto de acordo com o projeto. Vocês vão estar muito felizes com o projeto, porque o micro-market é muito maior. Transcrição e Legendas por Query